Deolane Bezerra é massacrada após criticar Xuxa Meneghel. Mas é muito triste ver uma artista de tamanha grandeza querendo cancelar as pessoas, até porque quem vive nesse mundo da fama sabe como é essas eras de cancelamento. E nem todo ser humano é perfeito. O que para ela pode ser um defeito meu, para outras pessoas pode ser uma qualidade. E eu prefiro pagar o preço de ser verdadeiro. Os internautas não gostaram nada da resposta de Deolane Bezerra no programa Fofocalizando do SBT, sobre o comentário de Xuxa Meneghel em relação a sua participação em A Fazenda 14. Na ocasião, a advogada afirmou que é muito triste ver uma artista de tamanha grandeza querendo cancelar as pessoas. A citação da ex-fazenda repercutiu no Instagram nesta terça-feira dia 20, onde os usuários a detonaram em defesa da ex-apresentadora global. De acordo com alguns usuários, a ex-POA se cancelou sozinha. E outros disseram também que ela não pode falar da eterna rainha dos baixinhos. Na entrevista que foi ao ar dia 19, Deolane Bezerra foi questionada sobre as declarações de Xuxa Meneghel, que diziam que as pessoas deveriam parar de seguir a viúva de MC Kevin e colocá-la no freezer. Enquanto estava confinada, em seguida, a influenciadora digital soltou o verbo contra a rainha dos baixinhos, apontando que a ex-global queria seu cancelamento. Após o comentário de Deolane, os internautas não gostaram nada e atacaram a famosa no perfil Gossip do Dia, na rede social de fotos e vídeos, onde a influencer tira parte de sua renda. O dia que essa família admitir que fez algo de errado vai ser feriado nacional, escreveu um seguidor da página. Resumindo, falar dos outros pode, só não pode falar dela, declarou Carol Santos. Esse povo confunde ser verdadeira com falta de educação. Ai, ai, criticou Bianca. Mano, ela quer falar da Xuxa. A Xuxa, mano, a noção mandou lembranças. Doutora Bizarra detonou Kiko Garcês em defesa de Xuxa Meneghel. Falou a canceladora, kkkkkkkk, afirmou Nanda. Você se cancela sozinha, amada. Escreveu outra. O ano é 2050 e a injustiçada de Taubaté continua chorando. Suelen Sanches. A pessoa confunde verdade com soberba, expressou Bia. Verdadeira, ela quer dizer falar o que quiser sem filtro nenhum. E sem respeito também, questionou Thaís Rita. Retificando, a informação que você trouxe, ser verdadeira é uma coisa. Ser desnecessária, agressiva, soberba, praticar bullying e hostilizar as pessoas ao redor é outra completamente diferente. Afirmou Camila. Vai ter que ralar muito para chegar aos pés da rainha dos baixinhos, disse outro. Tchau, 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 tchau.